Começou! O dinheiro não tem que ter tempo pra preguiça, nem... Tem que colocar pegada. Será que tu vai vender mais do que eu? Rapaz, vamos ver aí. Então o desafio vai ser esse. Vamos ver quem vende mais. O empresário do Açaí ou o Júlio Alves, o ambulante. Bora que bora e dale que dale. Tá passando agora esse empresário com a sua esposa. Vem cá, guerreiro. Vem comprar aqui, ó. Pra ela. Vem simbora. Vamo simbora. Vamo simbora. Vem simbora. É dez contos. Ó a empresária passando aqui, ó. Com o carrinho puxando. Essa daí é forte na cidade dela. Quem quer? Chega. Vai ser eu. Vamo simbora. Então, família, é isso aí. Feira de Caruaru tá lotada. Fim de ano. Hoje é sábado à noite. Então, pra quem não sabe, a feira, ela começa de hoje, no sábado, até dez horas. Dez horas fecha tudo aqui, ó. Fecha tudo. Aí abre amanhã, família. Cinco horas da manhã. E hoje a gente tá aqui mostrando. Nosso canal tá bombando, estourando. Então, é isso aí. Bora que bora e dali que dali. Vamo simbora aqui vender. Tô ali com o Vinícius ali, microempreendedor. O menino é top. O menino é maneiro. E bora que bora. Vamo lá. Vamo lá, Vinícius. Bora, Vinícius. Vem tá aí, Vinícius. Bora. Chega pra comprar barato. Vem simbora. Olha, o Brasil perdeu, mas eu tenho promoção. Porque aqui, ó, pra brasileiro é mais barato. É dez real. É dez, bigué. Chega! Dez conto. Vem simbora, vem. Vou ganhar pra três. Vem. Dez conto. PMG e GG. Bora. Isso é preço de pipoca. É preço de pipoca de cinema, mano. É preço. Tem cara de empresário aí. Todas duas. Não olhe não. Leve logo. Pelo amor de Deus. Chega. E aí, senhora? Vem. Vem simbora. Vem simbora. Olha aqui, ó. Dez reais. Esse aqui é o homem forte. É o homem forte da sandália. Diz que é o número aí pra contar. 9409. Também tem um menor. É forte. Fala com quem? Romário. Fala com o Romário. Ele prestava a ser colocado e não foi. Por isso que o Brasil perdeu. Era ele. Eita, mexiga. Chega. Olha aqui, gente. Vem simbora aqui. Vinte e cinco conto. Aí sai aqui, ó. Vinte e três. Vinte e cinco. Cadê a dona aqui? Cadê a dona do negócio? Cadê? Deixa eu mostrar aqui, irmã. Que o senhor vem vender aqui pela internet, irmã. Vem simbora. Vem sozinha. Eu sou sozinha. Deixa eu lhe dizer. Eu sou sozinho também. Eu fabrico um pouquinho. Eu sou ambulante igual a senhora. Vem simbora. Vem do que tem logo pra crescer. É visão de crescimento. Não fique na mesmice, não. Bora crescer. Vai simbora. Vem de logo saque tudo. Diga aí seu número aí. Vem, amor. Diga aí. Qual é teu número? Meu número é... Vá, diga aí. Oito e nove. Zero oitenta e um, oito e nove. É vinte e três. Vinte e nove, quatro e cinco. Pera aí. Zero oitenta e um, oito e nove. Vinte e três. Vinte e três. Quatro e nove, quatro e cinco. Quatro e nove, quatro e cinco. Fala com quem? Dida. Fala com o Dida. Liga. É Dida da Saia, meu filho. Chega. Olha o chorro da mulher. Olha o chorro. Coisa linda. Olha que coisa linda, gente. Dez ninguém. Veste até que idade, irmã? Que idade? Esse aí das quatro, a outra das oito. Olha que coisa linda. Irmã, visão de crescimento, viu? A gente é ambulante, mas tem que crescer. Vem, senhor. Vem. Vem, simbora. Vem. Vem, 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 vem. Chega que eu tenho. O Brasil perdeu, mas eu tenho promoção. Porque aqui na minha loja, pra brasileiro é mais barato. É dez ninguém. Chega. A empresária tá aqui, ó. Não, aí você quer me quebrar. Você tá botando o pé no teu pescoço, minha filha. Faça isso comigo, não. Não me quebre, não. Não me arrebente, não. Chega que eu tenho. Não vou demorar, não. Só vou olhar um negócio aqui. Eita. Bora, que eu tenho. Chega que eu tenho um de dez, viu? Na minha loja é mais barato. O Brasil perdeu, mas não se preocupe. Porque eu tenho promoção pra todo mundo. Calma, não me importe. Não me importe. Não me importe. Olha o pernilão. Fica aí. Chega aí. Fica aí o número aí, ó. Pra contar a proporção pra na Flora. Saiu, foi. Eita. Não tem ali no Pix não, o número não, o telefone. Eita. É. 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 Então, família. É isso aí. Isso é feira do Caruaru. Então, se inscreve no canal. Deixa teu like. Quero agradecer a todo mundo aí. De Alagoas, de Maceió, de outros estados do Brasil. Todo mundo se inscrevendo no canal. Bora. Olha. Chega. Chega pra comprar barato. Só quem tem aqui é eu e Vinícius. Viu de dez. Só quem tem é eu e ele. Dez real. O Brasil perdeu, mas não se preocupe. A gente tem promoção. Peve dez. Peve dez. Deixa passar não. É três de pipoca. A senhora tem cara de impressão. Olha que coisa linda. Três de pipoca de cinema. Venha. Eita. Meu filho. Caruaru é diferenciado. Sabe por quê? Eu vou dizer a você por quê. Caruaru é a mãe das feiras. Pode ter Toritama. Pode ter outras. Ok. Mas Caruaru, ó. Tem de tudo. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é Caruaru, meu amigo. Tem de tudo. Tem de tudo que você imaginar. Caruaru é Caruaru. É ou não é, irmão? Caruaru é Caruaru. Tem de tudo ou não tem? Vija aí teu número pra contato. Pra tu vender esporte aqui pela internet. 08119. 08119. 08119, é? É. Vai lá com quem? 08119. Aí sai o empresário. O menino novo. Olha aí, menininho novo. Meu filho, você faz coisa errada se você quiser. Faça igual esse menino novo aqui, ó. É um empresarizinho, ó. Tá aqui vendendo sua conchinha. Você que tá sem concha, quebrou a concha lá na tua casa. Vem aqui, eu fui empresário aqui em frente ao Sesc. E compra aqui em atacado e varejo. Tá de quanto? 5 reais. É não. 5 conto. 5 migué. Vá junto. Lá pra metade. Olha aí, ó. E pra atacadão? Atacar. Leva a defesa. Por quanto? É não. Se tirou 50. Já tirei 50 centavos. Promoção. Vem pro homem. Fala mais uma vez teu número aí. 08119. 08119. Fala com quem? Fala com o enganito. Vem se embora. Obrigado. É o homem. 08119. 08119. 08119. 08119. 08119. 08119. 08119. 08119. Eita! Lalau! Agora você tá no meu posto. Pera aí. Ah, tá tudo. Então, família. A gente vai até ali na frente, porque... Eu acho que tá ruim. Eu e Vinícius, a gente tá um péssimo vendedor. Vamos olhar aqui as canhas da irmã. Tá de quanto, irmã? Do seu servidor? 15 reais. Tem o que aqui de bom na sua loja? Vem a cá, minha senhora. Vem aqui. Vem aqui vender pelo Youtube. Vem assim, bora. Tem o quanto é esse jogo aqui? Esse jogo de cobre-leite. 3 peças, 75 reais. 75 reais. Agora, diga seu número aí pra todo o Brasil. Seu número pra contato pro povo comprar. 81. Sim. 93, 31, 75, 57. Falar com quem? Com Angela. Fale com Angela. Ela. Ela. Cama, mesa e banho tá aqui. Olha que coisa linda. Eu sei que é aquela mulher chique, né? Maravilhosa. Olha, tem até uma pérola aqui no meio. Meu negócio é chique, meu filho. O negócio aqui é chique. Olha. Dá pra sua namorada? É a melhor que tá sua. Quanto? 20. Você só encontra aqui na feira de Caruaru. Só aqui? Aqui no shopping é cento e tanto. Aqui é vinho. Pra brasileiro é mais barato, meu filho. Na feira de Caruaru, chega. Vem. Vem se embora. Olha. Na minha loja é dez conto. Procura aí na loja aqui. Olha. Pra brasileiro é mais barato. Dez real. PMG e GG. Chega. Cadê os empresários aqui pra levar tudo? Eu tô somente com essa sacolinha aqui, ó. Tá passando aqui o empresário, ele vai levar a sacola toda. O homem é forte. Dez reais, meu filho. Preço de pipoca de cinema. Só hoje? Eu tô melhor do que o cara da Narciso. Eu tô cortando o preço no meio. Eu tô quebrando tudo. Ele tá na minha loja. Ela tá vendendo. Ô Vinicius. Pelo amor de Deus, meu filho. Vinicius tá vendendo. Vinicius tá vendendo. Vinicius tá vendendo. Ele tá vendendo até o vendedor. Ele tá vendendo até o vendedor. O homem é desenrolar. Ai. Eu tenho que o meu parceiro do meu lojão. É de dez. É de dez. É de dez. Se a hora que a gente vai vender é um, Vinicius. Meu filho. Tá aqui dentro da feira. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Vamos vender hoje. Agora a gente vai vender. Nenhum, nenhum. 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 Hoje tem que sair. Bora, moça. Desse jeito, Vinicius. Não vai sair, não. Bora. Bora. O cara tá com a carroça querendo pegar frete, Vinicius. Tu vai. Oferecer calcinha. É? Oferecer calcinha. Oferecer calcinha é o cara do frete. Meu Deus do céu. Bora senhora. Gente, vem pra feira de Caruaru. O que acontece? É em reais. Você que quer anunciar pelo nosso youtuber. A gente não cobra nada. A gente tem filmado aqui. Tanto empresa grande como empresa pequena. Não importa. Tá? A gente não cobra nada. A gente tá filmando a nossa feira. Por quê? A nossa Caruaru tem que ser valorizada. Tem pessoas. Tem muitos políticos aí que não valorizou a feira da Sulanca como deveria ser valorizada. E hoje, infelizmente, muitos empresários que deveriam investir na feira não investem. Por quê? Por falta aí de consciência de muitos prefeitos que passaram pela feira. Mas nós estamos aqui com o nosso Youtube mostrando o que tem de melhor dentro da feira de Caruaru. Basta agora. Vamos ver, Vinicius. Vai, Vinicius. Chega pra comprar barato. É R$10,00, R$10,00. É R$10,00 aqui na minha loja. E na loja do Vinicius também. Chega. Vem-se embora, meu filho que tem. Eu tô igual... Até o céu não atende. Meu Deus. Eu tô igual aqui, ó. O dobro da Narciso. Tô cortando o preço no meio, viu? Tô cortando o preço no meio. É R$10,00. Chega. Bora se animar. Bora. Bora. É R$10,00. Olha, as empresárias estão chegando aí, ó. Passando. As empresárias estão descendo. Os empresários fortes. Vem-se embora. Vem-se embora. Vou meter. Vamos, Mat保esca. É. Vem-se para você. R$10,00 assim, ó. É R$10,00! 10 conto. É R$10. É R$10,00. É R$10,00. É R$10,00 assim, ó. Olha esse homem elegante, olha vem cá. Vem-se. Um homem desse eleito, dá um presente aí pra ela. Ela merece. Nossa었다 mais pelo anguinho do que ela. R$10,00 do que ela. R$10,00. R$10,00. R$10,00, R$10. Chega Chega que eu estou cortando o preço pelo meio Chega Olha aí, dá de presente para ela Faz alguma coisa, reage Olha aí o carrocer Sai da frente que ele vai passar Então família Se inscreve no canal Se você gostou desse vídeo Eu e Vinicius Vendendo na feira Deixa aí nos comentários E diga aí, se eu e Vinicius é bom vendedor ou mal vendedor Gente Eu e Vinicius até agora não vendeu nada A família, então a gente vai ver se a gente Venda alguma coisa para a gente fechar Olha aqui o empresário passando, 10 reais Dá uma moral para a gente aí 10 pontos Olha aqui 10 pontos, dá para tua namorada e esposa É de 10, é de 10 É de 10 Chega que eu estou lotado aqui, vem para a lojão Vem para a lojão O Brasil perdeu, mas não se preocupe O que eu tenho aqui Você vai ganhar comprando na minha mão por 10 pontos PMG e GG É de qualidade Vem se mora Olha o empresário passando aí Venha Venha Vinicius, acho que a gente vai vender não Hoje não vai, mas o segredo é o sucesso É, ser perseverante É verdade Não vender hoje, mas amanhã vai ser Então, está aí a dica Se você não vender hoje Tente amanhã Se não vender amanhã Tente depois da manhã Se não vender depois da manhã Vai tentando Se está dando errado, muda a estratégia Mas não pare Não pare Esse é Vinicius Esse é meu companheiro Vem para o preguês, 10 pontos Vem se embora A Vinicius quer vender para vendedora Você compra aqui, eu compra aí Vem se embora Vem a preguês 10 reais Preço de pipoca, viu Preço de pipoca 10 reais aqui, eu preguês 10 pontos Vem se embora para o lojão da economia É Fica em risco não Meu Deus Será que eu não vou vender um não Até acabar esse vídeo Está quantos minutos aí? Já vai 14, já está na hora 15 Daqui a pouco a gente vai ter que acabar A gente vai encerrar com 15 Se a gente não vender a gente para 10 reais, 10 reais Chega É preço de pipoca de cinema Vem se embora Vem que tem É promoção Vem, chega 10 pontos agora Eu cortei o preço pelo meio Eu estou pior do que o cara da nascida Eu estou cortando tudo O meu Chega 10 mil 10 pontos Vem se embora Olha o empresário passando Meu filho Vem se embora Compre um para sua esposa A grade é menina A grade é É uns vendedor fraco do trem Eu nunca vi um vendedor fraco Igual eu de início não Vem se nos caba fraco Compram aí para Para ajudar aqui 10 reais 10 reais P, M, G e GG Aqui P, M, G e GG 10 pontos 10 pontos 10 pontos 10 pontos Olha aqui Opa Espera aí Espera aí O P é esse Vem se embora Vem se embora A gente vai finalizar o vídeo Do chave de ovo P, M, G e GG Olha o banheiro Olha aqui Isso daqui é P também Eu quero um P Mas eu quero um P Tem 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 aqui Pronto Não adianta Ganhasse para mim Vinícius Já foi Vinícius ganhou para mim Eu não estou acreditando não Pronto Quer um amarelo Quer um amarelo também Esse é M Vinícius Esse é M É Vinícius Procura aí que tem P Vinícius Pra já ter que eu quero P Vinícius Pelo amor de Deus Procura aí Vinícius Arrei a sacola Vinícius No chão tem P aí Tem P Chega M Vamos embora Bota aqui Bota o lojão no chão Procura aqui Que tem P Vai caçando aí Vê onde é que está o P Achei o P Achei o P Vamos lá Vermelho Vamos lá Vermelho Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Olha que coisa linda Oxe Pega ele aí Vamos achar o preto Vem Procura aí A missão é achar o preto Bora Vinícius Peça o preto Aos e os 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 aqui também estão bonitos Vem aqui Mas é um jejei É um jejei Vamos simbora Pega aí Vem aqui Vem para o lojão da Intunomínia Aqui vocês Aqui vocês Aqui vocês Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vamos ver o preto Vamos ver o preto O preto Ela quer preto Isso não é preto Não é preto Vem aqui Chega de 10 Vem Vem simbora pro lojão É só o outro É só o outro É só o outro É queima Olha o pé aqui Achei o preto Vinícius Achei o preto Vinícius Vem Vem simbora Pôr Aqui é assim Pega aí Vai aqui Vai Vinícius Oferecendo aí Vinícius 10 reais Bora Vinícius Tu é empresário do açaí Como eu estou te ensinando a vender aqui na feira Vem aqui na rua Vem aqui na rua Vem aí Tem 7 Vinícius Tem 7 Tem 7 Finalizamos o vídeo que serve de ouro Vídeo, mas vocês estão gravando isso Estão gravando Não, não precisa gravar não Chega Eu não agradeço que ele fala do senhor Vídeo É pra mim mesmo Calma Calma Eu vou te dar o tempo Eu vou te dar a comissão de Vinícius Eu vou dar a comissão de Vinícius E a comissão dele, pá Obrigado, meus amigos Então, família Finalizamos o vídeo aqui Vendendo quantos 7 7 O segredo não é Desistir É persistir É persistir Então, persista Foi no final Foi no final Então, se você gostou desse vídeo Deixa aí nos comentários Que a gente vai fazer outro Vai ou não, Vinícius? Vai, vai lá no trem Açaí tomar açaí Comendo lá por mim Deus abençoe, família Deixa eu deixar uma mensagem aqui rapidinho Buba Deixa eu filmar pra vocês Me dá aqui Esse aqui, ó É meu cameraman Esse aqui é meu sobrinho Deus abençoe, Buba Amém Tá aqui, ó, gente Ó Quero deixar uma mensagem pra você Nunca desista dos seus sonhos Nunca desista Corra atrás que vai dar certo Ainda que alguém não acredite nos seus sonhos Se preocupa Quando eu criei esse canal Tá? Muitas pessoas não acreditavam Ah, vai criar canal pra quê? Vai criar canal pra quê? E hoje o canal tá crescendo aí Tá estourando Então, eu quero agradecer A quem me incentivou Quem me incentivou foi meu cunhado Então eu tenho ele como meu irmão Eu nunca vou me esquecer desse tipo de pessoa Que incentiva a pessoa a correr atrás dos seus sonhos Então eu digo pra você Nunca desista dos seus sonhos E sempre ajuda aquelas pessoas Que te motivou a você correr atrás dos seus sonhos Deus abençoe a todos Fui! Tchau! Tchau! Tchau!